Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago pra você uma oração poderosa pra você se livrar definitivamente do rival ou da rival. Você vai ter a maior tranquilidade depois que você fizer essa oração. Porque este rival que atormenta a sua vida ou esta rival que tira o seu sossego, a sua paz, vai desaparecer definitivamente de sua vida. Esta oração você tem que fazer três vezes por dia. Faça por nove dias seguidos. Fé, pensamento positivo, mentalização. Faça da forma que eu te ensino que você vai obter o resultado imediatamente. Antes, quero pedir meus amados, queridos, inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Também aos meus seguidores, aos meus inscritos, gratidão profunda. Beijo no coração de todos, beijo no coração de cada um, de muita luz. Peço a todos que assistam os meus vídeos por inteiro. Deixe seu nome, seu comentário e a sua sugestão abaixo dos meus vídeos, lá nos comentários. Qual a oração você deseja que eu grave mais? Qual a oração você gosta mais? Então, eu vou estar atendendo o seu pedido. Existe uma infinidade de orações. Oração para fechamento de corpo, oração para livrar da rival, oração para livrar do inimigo, oração de abertura de caminho, oração para abrir caminho para um emprego bom e bem remunerado? Oração para você ganhar dinheiro em abundância, oração para você ter sorte no jogo. Então, meu bem, é uma infinidade de orações que existem. Eu quero a sua sugestão. Oração para a oração poderosa é uma reza. Quando eu falo reza, é porque é uma oração pequena, tem que repetir três vezes e fazer até três vezes por dia durante nove dias. É uma reza brava, poderosa para você se libertar do rival ou da rival definitivamente. Essa pessoa vai sumir da sua vida, você nunca mais vai saber nem notícia. Faça comigo Oração do pássaro feio Todos já ouviram falar do pássaro feio tão feio e tão medonho que voa de dia e voa de noite e enche de medo o coração da gente. Eu, fulano de tal, porém, não venho aqui para tremer de medo. Antes, dou a minha palavra que em breve espero torcer o pescoço desse danado passarinho feio que se chama fulano de tal Para que definitivamente saia da minha vida e da vida do meu amado fulano de tal Pássaro feio Tu chafurdas e fuça e rouba Este lugar não pode ser Para nós dois, ambos, um de nós tem que desaparecer daqui Fulano de tal Um de nós dois tem que desaparecer E quem vai desaparecer é você, fulano de tal Minha rival Vai ter para o meio Daqueles que são iguais a ti Lúcifer te acompanhe, fulano de tal E que nunca mais você aproxima do meu amado E da minha vida E que nunca mais posso te ver Assim, pássaro feio me deu um sinal Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto Decretado está Pela lei e ordem divina Beijo no seu coração Paz e luz pra você Paz e luz pra todos